Tá bom, pessoal. De volta a Romeu e Julieta. Onde é que Romeu e Julieta se apaixou? 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 Se apaixonam, senhorita Kim? Isso! Obrigada, florzinha. Eles se apaixonam na casa dos capuletos, onde se conhecem. Uh, que romântico. É, amor é o primeiro encontro. Encontro? Ah! Senhorita Kim! Turma dispensada. Professor, está tudo bem? É, está sim. É que... Eu tenho um... É, um... Um cérebro de robô! Deu curto-circuito! Não, é claro que eu não sou um robô docinho. Eu só estou nervosa porque eu tenho um... Primeiro encontro hoje à noite, viram? O nome dele é Todd. Pois é. Vocês não acham ele maravilhoso? Mas, senhorita Kim, por que está nervosa com o primeiro encontro? É, você é perfeita! Inteligente, engraçada e muito bonita. Se quer saber, eu acho que esse cara aqui devia estar nervoso, não você. Mas eu não tenho o vestido certo e nem o sapato certo e ainda tenho essa espinha enorme no meu rosto. Ah, mas que espinha? Senhorita Kim, achamos que é perfeita como é. Mas, se acha que uma transformação vai ajudar, então pode contar com... Tudo bem, meninas. Eu só precisava desabafar mesmo. Eu dou conta! Tá bom, Kim. Você consegue, garota. Sai da frente, novata! Maldita slay de resíduos tóxicos de Townsville. Fazendo o Macaco Louco ter que jogar toda essa gosma radioativa com defeito em um certo local especialmente designado. Isso é só mais um motivo para que o Macaco Louco, um dia Force Townsville, a se ajoelhar a seus lindos pés de Macaco Louco. O quê? Não se preocupe, está com defeito. O que está com defeito? Ai, talvez ele não repare mesmo. O quê? O que está acontecendo? Não! Vai querer mesa para um, senhor? Ah, não, não. Dois, a moça deve chegar a qualquer momento. Hum, ah, sei. Ah, um monstro gigante! Uma espinha gigante! Não, eu não sou um monstro! Ai, fui! Eu só queria ter um encontro! Tá bom, pessoal. Deve ser bem fácil de derrubar. Ela não consegue andar rápido com os saltos. Mirem na espinha enorme no rosto. E atirem! Fizemos ela fugir! E está entrando no mar! Muito bem, pessoal. Eu pago o sorvete. Ela foi embora? Desculpa o atraso. Prefeito, qual é o problema? Ah, meninas! Tinha um monstro atacando Townsville. Tinha saltos monstruosos, um vestido monstruoso. E olha, parecia uma moça bonita monstruosa. Ah, olha ela lá, na Ilha dos Monstros!